Em um endereço conhecido pelo tráfico de drogas da zona leste de Manaus, este autônomo de 27 anos foi baleado em uma das pernas durante uma incursão de policiais militares O amigo de Wanderson também reforça a versão A gente estava jogando assim como a gente está aqui agora, aí a polícia chegou, não deu ordem de parada, não deu ordem de nada, já chegou atirando Já chegou atirando e atirando mesmo, a minha sobrinha estava aqui, é visível que tem um balão ali, muitas crianças brincam, vem muita criança aqui Então o pior de tudo foram seis disparos, quatro disparos seguidos ali, o beco ali, e dois disparos foram na nossa direção que estava parado aqui Então não tinha necessidade de algo desse tipo Segundo os moradores, o local onde nós estamos é conhecido pelo comércio e também pelo consumo de entorpecentes Durante a abordagem policial, vários rapazes estavam aqui no momento Eles iniciaram uma fuga aqui, se estendeu até ali do outro lado Momento esse que um movimento brusco teria sido interpretado pelos policiais militares como uma arma de fogo Foi o momento em que houve um tiroteio, que acabou atingindo uma vítima que justamente estava jogando basquete ali em uma quadra próxima Logo em seguida, esses rapazes que estavam aqui nesse beco dispersaram e não foram mais localizados pela polícia Estavam perseguindo quem? Eu vou saber, mano, a gente está jogando basquete, cara Estão atrás de alguém? Se eles estiverem atrás de alguém, o problema é deles lá, mano A gente não tem nada a ver com isso aqui Quando a gente chegou aqui, não tinha nada disso O motorista de aplicativo se refere ao comércio de drogas que predomina no complexo esportivo No local onde se iniciou a perseguição, siglas de facções criminosas estão estampadas na parede E não é difícil encontrar também pavelotes e pinos de entorpecentes já usados Este compartimento abandonado também é utilizado por usuários de drogas Conforme testemunhas, os militares envolvidos na ocorrência removeram as cápsulas deflagradas Até o fechamento desta reportagem, a polícia militar não havia se pronunciado sobre o caso